O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade e nessa manhã de quarta-feira, por volta de seis e meia da manhã, aconteceu mais uma assembleia dos comerciários e dessa vez aconteceu no pátio, no estacionamento do supermercado Palomaques da rua São Lourenço, da Marginal São Lourenço. Acontece que foi desmembrado o acordo coletivo, então agora existe um acordo coletivo para os supermercados, mercados, mercearias e varejões e um acordo coletivo para os demais comerciários e comerciantes. Então o que acontece? Os supermercados tiveram já um ganho inédito no estado de São Paulo, é a primeira vez que um sindicato do comércio consegue um aumento acima da inflação de 2,47%, então 6,07% de inflação mais 2,43% de aumento real dá 8,5%. Além disso, há um ticket alimentação e esse ticket alimentação vai até 50 funcionários, 40 reais, acima de 50 funcionários, 50 reais. Quem comenta o assunto é o presidente do sindicato dos empregados no comércio de Matão e Itacoaritinga, Ney Pelegrini. Veja bem, Fábio, ficou definido, tivemos uma assembleia ontem com o sindicato do comércio varejista, eles tiveram assembleia ontem e ontem tiveram uma ontem também. Eles decidiram então desmembrar a categoria, uma parte do supermercado e outra parte do comércio varejista. E trouxemos uma proposta do supermercado aqui para o Palomaques, para o pessoal votar, todo o supermercado da nossa cidade. E foi aprovada a proposta, uma proposta de 8,5% de reajuste salarial, mais uma cesta, um ticket alimentação no valor de 50 reais. Isso para todo supermercado? Isso para todo supermercado, mercado, varejão e mercearia. Toda a questão que mexe com o geral alimentício pegou esse percentual de 8,5% mais um ticket de 50 reais. 50 reais para quem tem mais de 50 funcionários. Para quem tem menos de 50 funcionários, o valor é 40 reais. As menores empresas com 2, 3 funcionários até 40 funcionários, pegam 40 reais e tiquem alimentação. Ah, Ney, como é que você vai fazer então? Você vai fazer dois acordos coletivos? É, esse ano vai ficar dois acordos coletivos. Um para o supermercado, né, com o gênero alimentício e outro para o comércio varejista. Vamos voltar a negociar agora com o Toninho a questão do comércio em geral. Que não fechamos o acordo, está parado na proposta ainda de 8,5%, né? Vamos tentar negociar com o Toninho novamente, que foi reprovada nessa proposta. E se ele tem uma ou outra proposta, se não tiver, nós vamos chamar o comerciário para definir o que vamos fazer. Pode haver greve no comércio matal? É difícil, mas pode acontecer, claro. Não tenho dúvida disso. Nós vamos começar a fazer assembleia no centro, né, em frente às lojas. Ou se não der para fazer greve, vamos fazer passeata, manifestações, entendeu? Dentro do comércio da nossa cidade, para pegar um reajuste que seja digno do comerciário. Nós fomos conversar também com o Toninho Janine, que é presidente do SimComércio, porque os comerciantes estão irredutíveis. Estão aceitando até dar os 2,43% de aumento real, acima da inflação, mas ticket, de jeito nenhum. Nós tivemos uma assembleia geral no dia 11, onde toda a categoria reunida decidiu que não daria o ticket de alimentação. Então, foi aprovada a questão do aumento, que de 6,07% foi autorizado a negociar a 8,5%. 6,07% seria a inflação. A inflação, para 8,5%. Então, dá um ganho real aí de 2,43% de ganho real. E o ticket de alimentação não passou na assembleia. Aí, no dia seguinte, o supermercado nos procurou para a gente conversar e separar as categorias de supermercados, varejões e mercearias, e do restante do comércio, que eles talvez aceitariam uma outra negociação aí, dando o ticket de alimentação. Foi o que aconteceu. Aí, hoje, estou sabendo de primeira mão de que foi aprovado, então, o supermercado, o acordo coletivo do supermercado, dando aí 8,5% e mais um ticket de alimentação para os seus funcionários. O comércio, em geral, está irredutível. Eles até aceitam dar o aumento real, mas o ticket não. Mas isso, Fábio, vem no decorrer do ano, do que vem acontecendo com o comércio. Quem mais reivindicou, quem mais pesou na balança foram as empresas pequenas, de um, dois, três, quatro funcionários, que eles acham que não estão suportando a folha de pagamento da empresa. E complicou. Como os pequenos são a maioria, eles ganharam na assembleia. E o sindicato, ele está aqui para intermediar essa negociação. E agora, nós não sabemos como que vai acontecer. Vamos deixar aí, dia após dia, para a gente ver e chegar aí numa conclusão, numa definição, para que ambos os lados saiam felizes, não porque nunca é o que nós necessitamos, tanto do lado da empresa como do lado do funcionário. Mas que chegamos num acordo e num consenso. Olha, o fato é que existem duas situações. A primeira, do sindicato dos empregados do comércio, que conseguiu um acordo inédito. Tudo bem que foi só com uma parte do comércio, com a parte do que diz respeito à alimentação. E o empenho grande agora desse sindicato em levar funcionários, associados, empregados do comércio, a fazer suas assembleias no horário que abre o comércio, perto das oito e meia da manhã, nove horas da manhã, na área central. Esse é o objetivo do sindicato dos empregados do comércio. Manifestações, passeatas, enfim, tentando reivindicar alguma coisa. O sindicato patronal, o sindicato do comércio varejista, representado aqui pelo Toninho, que representa os donos dos estabelecimentos comerciais, aposta na preguiça e na inércia dos funcionários. Então, a aposta do sim comércio é que os funcionários não vão correr atrás dos direitos, não vão correr atrás de reivindicar absolutamente nada e vai ficar mesmo nos oito e meio por cento. Então, são as duas apostas dos dois sindicatos. Aí, agora, você tira a sua própria conclusão. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.